Bola adorna Na madruga, bola adorna Sentada na esquina Esperando tu passar Altas horas da matina Com o esquema todo armado Esperando tu chegar Pra balançar o seu fureto Pra você de me lembrar Sou cachorra, sou gatinha Não adianta cê esquiva Vou soltar a minha fera Eu boto o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha Não adianta cê esquiva Vou soltar a minha fera Eu boto o bicho pra pegar